E aqui estamos nós, na Babilônia. Ainda está com a gente feliz recebendo seus exércitos. Quanto nós temos um reino destruído. O que importa é que a nossa fé não foi destruída. E é nela que devemos nos apoiar para suportar tanta força. Talvez os cativos cheguem hoje e não quero perder a chance de procurar por João. Eu vou com vocês, Arthur. Comam ao menos um pedaço de pão. Ainda está quentinho. Não dá, Celpa. Obrigado, mas não dá. Que Deus o ajude a encontrar, João. Pede por Dana também. Por toda a família do senhor Ravina. O grande Nabucodonosor estava ansioso para recebê-lo em seu palácio, Zebequias. Levem os três. Jonah! Dana! Jonah! Dana! A cidade tem muitos cativos. E é imenso. Se tiverem sido levados para outra cidade, não foram mortos. Mira essa boca para lá, do Salombo. Para onde vamos? Não se preocupe. Aqui é um sacerdote que é amigo meu e ele vai nos ajudar a encontrar uma casa. Olhem! 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 É enorme! Faltou com seus juramentos, Zebequias. Te dei o governo de Judá e você me traiu. Enganou até mesmo o seu poderoso Deus. Quebrou a promessa feita a ele. O que achou de sua mulher? Isso importa? Não. O que importa é que você entenda as suas responsabilidades e o verdadeiro significado de um casamento real. Numa cidade tão grande, tínhamos que chegar logo na mesma sinagoga. Daniel! Os cativos chegaram. Zebequias e seus filhos foram levados para a sala do trono. Sim. Que meu erro foi grave. Por favor, não me bate. Este programa é patrocinado por Unitel T+. Porque você merece mais.